Música 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 E aí galerinha Beleza Hoje estou trazendo Um Jogo de off-road Então gente Esse jogo é muito da hora Por como eu falei no outro vídeo passado Música 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 Então Esse jogo é um jogo de off-road Muito da hora mesmo Tem vários obstáculos né Aqui E o que eu gostei nele Por causa do obstáculo Então vamos lá Lá levar a carga né Então gente Curte Compartilhe Comenta E se inscreva no canal Beleza Caralho está trazendo novos vídeos Então É isso Então Vamos lá levar a carga Opa Tem que ser cuidado com essa coisa Se não Se já cai Opa E já é Opa 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 Garre Garre them Agora sim deu a régua Opa, tá todo ponto Viramos aqui Olha a câmera É isso Opa, opa, opa Quase que saiu Então temos 13 minutos e 22 segundos para entregar a carga Então chegamos pessoal Vamos colocar a carga aqui no lugar Opa Agora tá certo Vamos ver sai daqui ou aqui, aqui, aqui então vamos lá vamos colocar o caminhão aqui, é colocar o caminhão? é então é isso gente se curte, compartilhe, comente e se inscreva aqui no canal, beleza? então até mais, fui!